Personagens do Antigo Testamento. Vamos agora falar de Nabal. Nabal é um homem mau, que se recusou a dar a Davi e sustentar os seus homens. 1 Samuel 25, verso 9, diz que os jovens da Davi, tendo falado a Nabal, as palavras que pediram comida, e Nabal respondeu aos criados da Davi, diz, quem é Davi? Quem é o filho de Gesé? Muitos sérvios a hoje, cada um foge a seu senhor. 2 Samuel, tomaria eu, pois o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vem? Nabal maltratou, Nabal maltratou os mensageiros de Davi. E Davi quase foi tirar a vida dele, se não fosse Abigail, a esposa de Nabal, que saiu ao encontro de Davi e deu a Davi o alimento e pediu que Davi não fizesse mal nenhum a Nabal. Diz que Abigail se apressou e foi e deu 200 pães para aplacar a ira de Davi e quase que Davi fez isso, mas Davi não fez e decidiu deixar nas mãos do senhor. E o que aconteceu é que Nabal veio a falecer. O senhor parece que agiu, sucedeu, pois no verso 25, que naquela manhã vem de sair Nabal, vindo sua mulher, lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o senhor a Nabal e esse morreu. O próprio senhor tirou a vida de Nabal, como havia dito Davi, que o senhor faça sobre ele. E Nabal acabou morrendo.